Fudei nada, nem pode ver se é teu Nem tomar que tampa igual meu bebê Só fraco, não sei o que matem a terra Coisas que nem me gravam e gostam Traz as camas, não de você Mene, não, Elli, Pai Sos que nem me Moguete, self, ser Mene, não, Elli Tanto ao Tchau, tchau 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 Tchau